Você lembra daqueles carros que eram verdadeiros sonhos há alguns anos? Que você ficava conversando com seus amigos da escola, sonhando um dia ter um deles? Hoje, vamos relembrar 7 carros que já foram ícones e desejados por todos. Se prepare para uma baita nostalgia! Começamos com um Honda Civic SI. Produzido entre 2007 e 2010, esse carro é um ícone entre a galera que curte os carros esportivos. Equipado com um motor K20 2.0 de 192 cv, o Civic SI oferece uma experiência de condução emocionante. Seu câmbio manual de 6 marchas proporciona uma sensação de controle e performance que poucos carros da sua categoria têm. O design do Civic SI também é um destaque. Com um visual agressivo e esportivo, ele se diferencia facilmente dos modelos convencionais. A suspensão mais firme e o sistema de freios aprimorados garantem uma condução segura e divertida. Tanto nas ruas, quanto nas pistas. E por falar em pista, esse carro é muito divertido de guiar, principalmente em Interlagos. Já viu esse vídeo aqui? Se você pensa em personalizar o Civic SI, há muitas opções disponíveis. Desde kits aerodinâmicos, até upgrades de performance. Esses upgrades podem melhorar ainda mais a potência e o som do motor. Mas faça isso com responsabilidade para não comprometer a durabilidade do carro. Você pode se divertir com o Civic SI, tanto aspirado quanto turbo. Claro, cada grupo tem a sua preferência. Eu iria de turbo, que é muito mais legal. Outro ponto muito forte no Civic SI é o seu ronco. Ouvir o K20 gritando com um escape direto é impressionante. Dá uma olhada. Agora que você viu um Honda Civic SI com motor K20 aspirado, eu vou te mostrar o Civic SI com motor K20 turbo. Um dos pontos altos do Civic SI é a comunidade de fãs e entusiastas que ele tem. Isso significa que você sempre encontrará suporte, dicas e até mesmo peças personalizadas feitas especificamente para esse modelo. Participar de encontros e eventos automotivos com o Civic SI é uma experiência única, onde você pode trocar ideias e aprender muito mais sobre o carro e sobre a história dele. Justamente por ser tão querido, dificilmente você vai ficar na mão quando passar algum perrengue com esse carro. E sim, você provavelmente vai passar algum perrengue, porque cá entre nós é um carro de 2007. Então, tem que cuidar. O Lancer Evolution de décima geração é outro carro que já foi sonho de consumo de muitos. Com seu motor 2.0 turbo de 295 cavalos e tração integral, o Evo 10 oferece uma performance impressionante. Esse carro é famoso por sua capacidade de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 5 segundos, o que torna um verdadeiro foguete nas ruas. Mas calma, pelo amor de Deus, não vai se empolgar e levar uma multa de velocidade na lata, né? Além da potência, o Evo 10 possui um design marcante, com linhas agressivas e um aerofólio traseiro, que deixa claro seu propósito esportivo. O interior também não decepciona. Os bancos oferecem excelente suporte lateral e um painel de instrumentos voltado para desempenho. Se você é do grupo que curte deixar o carro com sua cara, o Lancer Evolution 10 é um prato cheio. Muitos proprietários optam por upgrades de turbina e suspensão para melhorar ainda mais a performance. Mas a história do Evo 10 nas competições de rali é outro ponto que torna esse carro ainda mais prestigiado. Ele não é apenas rápido e potente, mas também foi projetado para lidar com condições extremas. Dizemos que se você explorar um pouco os limites, esse carro é mais confiável para você. Ai, o Mitsubishi Eclipse. Que carro, meus amigos, que carro. Mais especificamente, do modelo de 1998, GSX. Esse carro é uma delícia de carro. Meu Deus, eu teria muito fácil. É um clássico dos anos 90, que ainda é lembrado com carinho por muitos. E vocês sabem muito bem porquê, né? Equipado com o motor 2.0 turbo e tração integral, o Eclipse GSX se destacou tanto pelo desempenho quanto pelo design. Com uma aparência que ainda hoje atrai muitos olhares. Editor, coloca uma foto dessa maravilha aqui para o pessoal, porque, meu Deus, olha isso. Sem condições, que bagulho lindo, meu Deus, eu teria muito um. Rosa. O Eclipse GSX foi um dos primeiros carros a popularizar o conceito de tunagem. Aparecendo em filmes e séries de TV como Velozes e Furiosos, que exaltavam a cultura de carros modificados. Isso fez com que ele se tornasse um ícone entre os jovens da época, até hoje, né? Para falar a real, todo mundo gosta do Eclipse. Não é possível que não tenha uma pessoa que não goste do Eclipse, pelo amor de Deus. Modificar o Eclipse GSX é uma prática comum entre os entusiastas. Upgrades nos sistemas de turbo, intercooler e escape são populares e podem melhorar significativamente a potência do carro. Ele é conhecido pelo seu interior confortável e bem equipado. Ele vem com assentos esportivos, um sistema de som de alta qualidade e uma ergonomia que faz longas viagens serem prazerosas. Hum, lá ele, hein? Agora, se você está em busca de um carro que combine estilo, performance e capacidade de personalização, o Eclipse é uma ótima escolha. O Golf GTI da geração MK7 é um dos hatchbacks esportivos mais populares e respeitados. Com seu motor 2.0 turbo de 220 cavalos, o GTI MK7 combina performance e praticidade de forma quase perfeita. Esse carro é conhecido pelo seu controle ágil e preciso, além de um interior bem acabado e confortável. O GTI MK7 também é famoso por seu sistema de suspensão ajustável, que permite ao motorista escolher entre o modo mais confortável para o dia a dia e o modo mais esportivo para estradas sinuosas. Ou seja, é um carro que se adapta bem ao que você precisa. Pra quem gosta de melhorar a performance, o GTI MK7 acaba ganhando alguns pontos extras por conta da sua facilidade de modificação. Tudo isso contribuiu para uma condução moderna e agradável, que faz esse carro um verdadeiro ícone. Falam que ele é um carro de agiota, mas aí vai de você e da sua profissão. E se ela envolve emprestar dinheiro, né? Ai, ai, acho que quem tem um Golf GTI precisa de dinheiro, né? O Jetta TSI é um sedã bem elegante, por assim dizer. Equipado com um motor 2.0 turbo de 211 cavalos, o Jetta TSI oferece uma condução suave e potente. Ele é conhecido por seu equilíbrio entre conforto e esportividade, sendo uma excelente opção para quem busca um carro versátil. O Jetta TSI oferece diversas opções de personalização. Muitos optam por fazer remaps no estágio 1, estágio 2 ou estágio 3 e num sistema de escape para aumentar a potência. Além disso, melhorias na suspensão podem tornar a condução ainda mais precisa. O design do Jetta TSI é sóbrio e sofisticado, com linhas que dão aquela sensação de um carro de classe, sabe? O interior é espaçoso e bem acabado, com materiais de alta qualidade e uma central multimídia intuitiva. A suspensão ajustada para o conforto faz do Jetta TSI uma ótima escolha para viagens longas e trajetos urbanos. O Jetta TSI também se destaca pelo seu nível de segurança. Ele vem equipado com diversos recursos, como controle de tração, freios ABS e múltiplos airbags. Segurança em primeiro lugar, né rapaziada? O Audi A3 2017 é um hatchback premium, que oferece uma combinação de luxo e performance. Com seu motor 2.0 turbo de 220 cv, o A3 proporciona uma experiência de condução refinada e potente. Esse carro é conhecido por seu design elegante e interior luxuoso, que inclui acabamentos de alta qualidade e tecnologia de ponta. Além disso, o A3 é equipado com sistema 4 de tração integral, então você não corre o risco de patinar no meio da estrada. A suspensão ajustável e os modos de condução permitem ao motorista adaptar o comportamento do carro de acordo com suas preferências. Modificar o A3 podem incluir upgrades de software, como o remap estágio 1, estágio 2 ou estágio 3 também, aumentando a potência sem comprometer a durabilidade. O Audi A3 também é conhecido por sua multimídia avançada, que inclui conectividade com smartphones, navegação por GPS e sistema de som de alta fidelidade. Viajar nesse carro deve ser bom demais. E finalizando a nossa lista, temos o Chevrolet Camaro, um verdadeiro ícone entre os carros esportivos. E também o motivo da dor de cabeça de muita gente lá em 2012, que não aguentava mais ouvir aquela música do Camaro Amarelo. Com seu motor V8 de 455 cavalos, o Camaro oferece uma experiência de condução inesquecível. Esse carro é conhecido por seu design agressivo e desempenho impressionante, sendo uma escolha popular para quem gosta de correr nas pistas. Nas pistas, rapaziada. Nas pistas, não na rua. O Camaro possui uma suspensão ajustada para performance, com uma direção precisa e os freios potentes, que garantem segurança em altas velocidades. O interior possui bancos que oferecem excelente suporte lateral e um painel de instrumentos focado no desempenho. Para quem gosta de modificar, o Camaro oferece uma vasta gama de opções. Mas já que já estamos começando com 455 cavalos, vamos com calma, né? Você pode mexer na aparência dele e investir em rodas para que ele não saia derrapando. A menos que você queira isso, é claro. Dá para fazer uns drifts legais de Camaro. O legado do Camaro em competições de drag racing e corridas de circuito adiciona ainda mais história nesse carro. Dirigir um Camaro não é só uma experiência de velocidade, mas também de imersão na cultura automotiva americana. É um carro que, mesmo depois de anos, continua a ser um sonho de consumo para muitas pessoas. E aí, um desses carros é o seu carro dos sonhos? Deixe nos comentários qual é o seu carro preferido e o que você gostaria de ver no próximo vídeo dessa lista. E aí, um dos carros.